Chegou a hora que todos estavam esperando e é o chocolate o principal ingrediente dessa receita que vamos ensinar agora pra você. Anota aí! Hoje nós vamos falar sobre o chocolate, né? Essa delícia que faz parte realmente nesse período da Páscoa, o consumo é bem mais amplo. Então eu trouxe pra vocês uma receita com fundir de chocolate que a gente vai associar o sabor do chocolate com algumas frutas. E nesse fundir a gente vai implantar, a gente vai montar com três tipos de chocolate. O chocolate amargo, que é um chocolate que vai trazer um benefício pra sua saúde. O chocolate ao leite e o chocolate branco. Com a mistura desses três sabores, a gente vai ter uma receita de um fundir saboroso, gostoso e com a quantidade maior do chocolate amargo devido aos seus efeitos benéficos para a sua saúde. Então na receita a gente vai usar 100 gramas de chocolate amargo, se vocês observarem a cor dele é bem mais escura. 50 gramas de chocolate ao leite E 50 gramas de chocolate branco É uma receita simples, prática, você pode levar esse chocolate ao banho-maria. A gente vai fazer no micro-ondas também, que é uma outra opção, que a gente pode colocar no micro-ondas durante dois minutos, na potência média. Eu vou acrescentar também uma colher de sopa de suco de laranja. E vou acrescentar também algumas pitadas de canela, que vai dar um sabor diferente e também vai trazer um benefício pra sua saúde. E meia xícara de leite desnatado. Então essa preparação você pode levar ao banho-maria por 10 minutos, sempre mexendo, ou você pode colocar no micro-ondas, na potência média, durante 12 minutos. É o que nós vamos fazer agora. Está aqui a consistência do fundir depois de frio, né? E aí você pode estar associando o consumo dele. Eu escolhi realmente a banana, o kiwi, a uva ou morango, mas as frutas são opcionais. Você pode estar consumindo esse fundir com as frutas de sua preferência. E você pode também, se você quiser, você associar, depois de pronto, você pode misturar na castanha de caju, que vai ter um efeito benéfico pra sua saúde. E aí você vai ter realmente uma opção saborosa, saudável, equilibrada nessa páscoa, com a presença do bom chocolate.